Olá, para evitar contaminações pelo novo coronavírus, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, decidiu excluir a necessidade de identificação biométrica por meio da impressão digital nas eleições municipais deste ano. Para chegar à decisão, foram considerados dois fatores. O leitor de impressões digitais não pode ser higienizado com frequência a cada utilização e o fato da identificação biométrica poder causar filas maiores, favorecendo aglomerações, já que o processo é mais demorado do que a simples coleta de assinatura. A decisão foi tomada após reunião dos técnicos do tribunal com especialistas do Hospital Sírio-Libanês, da Fundação Fiocruz e do Hospital Albert Einstein. E vamos falar sobre clima. É bom tirar o casaco do armário, pois uma frente fria que chegou a Minas nesta quarta-feira pode fazer as temperaturas caírem no estado nos próximos dias. Segundo o IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, podem ocorrer chuvas rápidas e isoladas. Em Belo Horizonte e na região metropolitana no final do dia. A tendência é que o tempo permaneça parcialmente nublado, anublado até o final da semana e temperaturas devem cair. Nesta quinta-feira, a temperatura mínima na capital será de 14 graus e a máxima de 23 graus com muito vento. Por isso, a sensação térmica pode ser ainda menor. A partir de sexta-feira, as temperaturas caem ainda mais, ficando entre os 10 e 12 graus e não deve passar dos 25 graus. Nós voltamos a qualquer momento com mais informações. Vanessa Nício para o Horizonte Notícia Informa.